Assim que entra na padaria, o menor de 14 anos que está encapuzado, tira a faca da cintura e aponta para a atendente. Ele a empurra para trás do balcão. A moça abre e mexe no caixa. Pela imagem, parece ter pego o dinheiro. Ele segura a mão dela, ainda com a faca em punho. O menor continua mexendo no balcão e segurando a moça. Ao perceber que um homem se aproxima da padaria, o menor se esconde embaixo do balcão. Os dois desaparecem do vídeo. O homem fica olhando a vitrine e é surpreendido pelo menor, que sai de trás do balcão com a faca levantada. Passa pelo homem e, antes de sair, derruba algo do balcão.